Bom, beleza? Sou o Carlos Zaini aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Pessoal, antes de iniciar o vídeo, eu peço a vocês ir no botão vermelho de inscrever-se e deixar aqui na minha galáxia sem enrolação e vamos para o vídeo. Pessoal, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a como colocar sua TV BOPS no monitor, isso mesmo, no monitor de PC aí, certo? O que vocês vão precisar é um adaptador aí, uma saída HDMI, né, e com a outra VGA. Bom, o adaptador que eu tô falando é esse aqui, certo? No mercado livre, eu acho que ele custa em torno de uns 20 reais mais ou menos, certo? Bom, por que eu tô passando esse procedimento? É bem simples, pessoal. Às vezes você tem um monitor parado na sua casa e você não quer usar sua TV pra assistir a TV BOPS, você pode estar utilizando um monitor, certo? O monitor que eu tô falando é esse aqui, que tá parado aqui em casa, e a TV BOPS que eu tenho é essa aqui, ó. Bom, pra fazer o processo é bem simples. Aqui você vai pegar o adaptador, vendo aqui que ele tem entrada HDMI, vou colocar aqui pra vocês, e a outra entrada aqui, ó, é a VGA. Vai colocar aqui, bem simples, ó. Colocou. Tudo certinho. Esse aqui é um fone USB. Ah, galera, só ressaltando que se vocês colocarem esse direto, não vai sair som no monitor. Vocês vão precisar colocar uma caixinha aí, externa, pra estar colocando aqui nessa entrada, certo? Bom, eu vou ligar aqui pra vocês aqui. Tô ligando aqui a TV BOPS. E aqui, ó, já tá aparecendo, pessoal. Ó. Android e tal. Aí, como eu disse pra vocês, ó, a entrada aqui, ó. Vocês precisam colocar uma caixinha. Aquelas caixinhas externas lá. Colocou aqui, na entrada. Acho que é P2. E a imagem já tá saindo aqui na TV BOPS, ó. Eu vou usar essa TV BOPS pra estar assistindo aí a Netflix. E etc. Aí é só colocar o mouse sem fio. No caso aqui, eu coloquei um adaptador. Ó, vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu focar aqui. Já não tá querendo... Ah, focou aqui. Legal. Show de bola. Ó, o mouse que eu tô utilizando é esse aqui. E aqui já estamos na TV BOPS. Vocês podem ver aqui, ó. No monitor. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E obrigado e fui!